Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como criar uma página de contato no WordPress. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é acessar o nosso painel do WordPress. Então já estou aqui com o painel aberto. E pra criarmos uma página de contato, a gente precisa criar um formulário de contato. Pra isso, no formulário de contato, nós utilizamos aqui o Contact Form 7. Nesse vídeo eu não vou mostrar como instalar o Contact Form 7 e criar o formulário, pois ele é um pouco complexozinho. E aí você pode demorar um pouquinho pra criar. Então pra esse vídeo não ficar muito longo, eu não vou mostrar a parte do Contact Form 7. Porém, o tutorial de como configurar ele tá na descrição. Então tem um tutorial que eu mostro como configurar. Então basta descer na descrição e acessar o tutorial. E você vai aprender como criar um formulário de contato aqui no WordPress. Então depois de você ter criado o formulário de contato, você vai no lado da esquerda, aqui na opção Contato. Vamos clicar. Ele vai abrir a página de formulário de contato. E aqui vai mostrar todos os formulários criados. Então, por exemplo, o Entry em contato, que foi o formulário que eu criei. E o formulário de contato 1, que já vem padrão aqui no próprio WordPress, quando instala o Contact Form 7. E pra criar a página de contato, nós vamos escolher o formulário que a gente quer utilizar. Então nesse caso aqui nós vamos utilizar o formulário chamado Entry em contato. No lado dele vai ter a opção de Short Code. Nós vamos vir aqui e clicar nesse Short Code, que seria o código referente a esse formulário. Vamos dar um Ctrl C pra copiar. E agora iremos onde a gente quer adicionar. Nós vamos aqui no lado da esquerda, no menu lateral, e vamos na opção de Páginas. Vamos clicar. E aqui nós vamos criar uma nova página. Então eu vou adicionar uma nova página de exemplo. E aqui no campo Adicionar título, você pode colocar o título que desejar. Eu vou colocar como, por exemplo, apenas Entry em contato, que seria uma página de contato que a gente vai criar. E esse é o editor padrão do WordPress. Nós vamos adicionar o formulário de contato no editor padrão. Caso você queira, você pode adicionar também com o Elementor. Então criar uma página com o Elementor. Mas nesse caso eu vou botar apenas com o editor padrão, que já vai ser suficiente. Então após colocar o título, vamos aqui abaixo onde está Digite Barra para Escolher um Bloco. Nós vamos do lado da direita, clicar no botãozinho de Mais. E aqui ele vai abrir um campo e vai ter uma barra escrito para pesquisar. Para pesquisar, nós vamos digitar a palavra Short. E eu posso colocar Short e vai aparecer um campo chamado Short Code. Podemos clicar. E aqui ele vai pedir para a gente adicionar um Short Code. E nós vamos simplesmente dar um Ctrl V para colar o Short Code que a gente copiou lá do Contact Form 7. Feito isso, basta soltar. E agora, aqui ele já vai adicionar o formulário de contato na nossa página. Se você quiser para a sua página de contato, ou onde você adicionou esse formulário, você pode colocar informações adicionais, pode colocar mais textos nessa página, pode colocar mais blocos. Então aqui tem vários blocos que você pode colocar. Então fica o seu critério na personalização. Porém, apenas o Short Code vai adicionar o formulário. Então após isso, vamos no lado da direita superior e clicar no botão Publicar. E em seguida, Publicar novamente. Agora a página já foi publicada. E podemos clicar no botão Ver Página. E aqui então foi aberto a página e vai mostrar então, Entre em Contato. E aqui Entre em Contato vai ter os campos do nosso formulário. Então o campo, seu nome, seu e-mail, seu telefone, digite sua mensagem, a opção para escolher um arquivo e enviar um arquivo do seu computador, conforme o formulário de contato que você criou. Então vai estar mostrando aqui. E com isso então agora você já conseguiu criar uma página de contato aqui no WordPress. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu peço que por favor, deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau! E aí